Alguém aí falou do Banana Quem? Pai Banana Pai Banana não é aquele que apareceu num vídeo A lhe espancar Quem lhe espancou? Quem lhe espancou? Tá aqui o homem Foi uma A Danique já encerrou esse caso A Danique já encerrou Já encerrou Mas quem mandou lhe espancar sou eu O homem que espancou Não dava para reabrir esse caso e pedir a Danique Para ir até o tribunal Não, pode se espancar a segunda vez No país ninguém presta atenção Quem quiser bater alguém Neste país pode ir no Banana É muito normal Quem bater alguém nesse país vai no Pai Banana E quer dormir uma gaja fácil Vai a quem? Se quer dormir com quem? Uma gaja fácil Leite Sofia É É Pariu, foda-se Eu vou te falar de alguma coisa Agora é um poderista que entrou Agora é Gatuso Ó Gatuso Você é um pescador E você não é poderista Ó Gatuso Sai daí Gatuso Você é um estúpido Vagabundo Peixeiro Sai daí Gatuso Esse aqui É para as figuras grandes Gatuso Como é que você viu aí Gatuso? Hã? Como é que você viu aí Gatuso? Mas esse povo todo está rio Que eles conhecem o Gatuso 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 Mas vou lhe chamar de sacola Se você está vendo que ele está aqui Ele próprio está aqui Você está no direito Onde ele está Assim eu lhe falo o que? Mato ele? Ficou pela terceira vez assassino? Gatuso Você sabe que ele está no direito Com o Nais Zul E a minha pessoa Não entre E se entrar olha Se você colaborou Com uma informação Para mostrar que está atual E ele se mandou a merda É o que ele sempre diz Agora você escreva aí Diz lá Eu não sou pescador Hoje eu já mudei a minha vida E não sei o que lá e tal É assim Agora faz a maligar a mim Como quem? Sai daí Ó Vinayci Sim, então eu te ouvi O Nagrandia também já foi torneado Quem coordenou na grega? A mãe grande mira Com quem? Com prata marrom Bosse dele Quem é o prata marrom? Homem O que pode� sometime Então...